Música Na noite de ontem um acidente no bairro Nova Estação envolvendo uma caminhonete e um Gol deixou um ferido. Coloca aí as imagens. Olha, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua da Floresta com a Rua do Passeio. Segundo informações colhidas no local, o condutor do Gol trafegava na Rua Floresta, que seria a preferencial quando o condutor da caminhonete teria invadido a via. O condutor do Gol sofreu um corte na cabeça e foi atendido por uma equipe do SAMU que esteve no local e a população reclama de falta de segurança nesse cruzamento. Segundo populares, vários acidentes já foram registrados no local. Aí as imagens, o veículo Gol, bastante danificado. Você viu ali uma pessoa ferida e é uma reclamação da população que haja mais segurança, melhor sinalização nesse cruzamento. Porque o que acontece? O número de veículos em Rio Branco só aumenta. A nossa frota cresce acima da média no resto do país. E aí é preciso intervenções periódicas no nosso trânsito para dar conta de evitar tanta violência, né? Diariamente nós temos acidente de trânsito nessa cidade. Feliz de quando não morre gente no trânsito violento da capital do Acre. Feliz de quando não morre gente. Aí, mais um exemplo de acidente se por imprudência ou se por falta de sinalização, mas o fato é que houve prejuízo.